Em 2016, nós tínhamos uma previsão de arrecadação e que ficou 108 milhões de reais a menos. E o mais importante, em 2007, essa previsão, ela continua com valores abaixo do que nós previmos inicialmente. Para você ter uma ideia, no mês de fevereiro, ela ficou 17% abaixo do que nós esperávamos em termos de arrecadação. Isso nos impede de, neste momento, apresentar uma proposta para a categoria respeitando o mês de fevereiro. Agora, a nossa expectativa é que, ao longo do ano, o comportamento da economia melhore, que esse nível de arrecadação melhore por causa disso. E, em paralelo, também estamos trabalhando com expectativa de incremento de receita, como o programa do Refis, que está sendo lançado agora, onde os contribuintes poderão, com parcelamento ou com perdão de juros e multa, fazer a quitação de seus débitos.